É grande a expectativa de venda para este Natal. Em São Paulo as lojas já estão com os estoques lotados. O item mais procurado é a árvore de Natal, depois os bonecos seguidos dos enfeites. A decoração de Natal antecipada chamou bastante a atenção dos clientes desta loja em São Paulo. Para muitos, esta é a melhor hora para comprar. Mais cedo é para achar mais ofertas, se deixar para o final não achar oferta boa. Os preços são muito elevados para a gente fazer essa decoração para tão pouco tempo. Eu acho que a gente tem que curtir mais mesmo. E o clima de Natal já toma conta do comércio. As lojas já estão recheadas de produtos para quem quer decorar a casa. Se depender da Federação do Comércio, só em dezembro o setor deve crescer 4% com relação ao ano passado. E os clientes já estão de olho nas novidades. Eu achei muito bonita, muito bonitamente diferente, né? A senhora compraria uma dessa? Com certeza. Para o calendário do varejo, esta é a data que mais vende seguida do Dia das Mães. Este empresário está com a loja pronta há pelo menos um mês. A expectativa de venda é grande. Os produtos variam entre nacionais e importados. A ideia é limpar as prateleiras até o final de dezembro. Nós estimamos um crescimento para 2007 entre 8% e 10% na linha de Natal. Então quer dizer, a gente vem fazendo um trabalho desde setembro e semana a semana a gente vem conseguindo esse crescimento. As lojas tem bonecos que dançam, que tocam música, tem até Papai Noel para brincar de karaokê. Os amigos do Jornal da Gazeta estão felizes na tarde. Esta outra loja costuma abrir somente nesta data. Este ano optou por trabalhar com produtos importados. Vamos ver se a gente consegue bater o que foi o ano passado, né? Pelo menos uns 15, 20% a mais. Com a queda do dólar deu para abaixar um pouco o valor dos produtos, né? Então os clientes não estão reclamando.